Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no The I.O. Novamente na continuação da vida de Tiradossauro Rex. Eu estou aqui sozinho perambulando no nosso território procurando alguma presa pra gente. Eu ainda estou por aqui na esperança de encontrar o nosso querido... Olha ali um drill correndo. Um drill correndo. Na esperança de reencontrar, na verdade, o Samurai. Já era, não tem mais o que fazer. Opa, ali na frente já estou vendo um Camarassauro. Tio o drill ali atrás provavelmente é da mesma família daquele drill que está deitado ali com aquele Camara. Será que eu pego aquele drill? O drill nem está vendo. Nem está vendo. Vamos pegar. Vai sair correndo. Deixa eu ver se tem alguma coisa em volta aqui. Não, ele me ameaçando. Só tem aquele drill. E tem o outro que a gente tinha visto antes. O drillzinho gritando. Tem outro drill ali. Caraca, mais um drill aqui. Aqui, vou pegar. Peguei. Já era. Peguei ele. Sai do meu te... Que isso, o cara me seguindo aqui. Que isso? Vai para lá. Tem minha carcaça aqui. Vai para lá. Quero saborear o meu drill. Olha o cara aqui. Vamos comer. Perfeito. Devorando o drill aqui. Vamos lá. Olha o Carnotauro. Nossa, deixa eu sair para lá. Vou sair para cá. Vamos sair. Vamos vazar. Vamos deixar aqueles drills ali. Eu só quis devorar esse drill mesmo aqui. E recuperei já toda a minha fome. Na verdade, eu não estava com muita fome. Então, ter comido esse drill recuperou ali o que faltava. Então, já está tranquilo. Aquele Carnotauro, eu vou deixar ele para lá. Vou só sair para cá. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Deixa eles se divertirem lá, né? O Carnotauro e os outros drills. Eu vou aproveitar para recuperar a minha estamina. Eu vou deitar aqui no meio do mato. Eu estou meio invisível. Invisível entre aspas, né? E vou... Pronto. Vou ficar aqui deitadinho. Recuperando. O Carnívoro Predador Supremo retornou para a caça. A gente também já está com fome. Eu estou aqui com a minha estamina cheião. Tranquilaço. Olha lá o Camara de novo ali. Camara, né? Que estava ali ao redor dos Drossaurinhos. Não vou atacar o Camara, galera. Não tem porquê pegar esse monte de carcaça. Sendo que a gente nem está com tanta fome. Então, vamos deixar o Camara. Não também que eu teria alguma chance. Pode ser que sim. Pode ser que não. É bem arriscado atacar um Camaraçauro. Ainda mais pelo porte dele. É verdade. Eu vou só afastar aquele Carnotauro... Caraca. Nossa, eu juro que te escutava uma coisa aqui atrás. Gelei ainda. Só vou afastar aquele Carnotauro ali. Sai daí, sai daí. Sai daí. Aí, ó. Vai pra lá. Já furtei aqui. O T-Rex, que na realidade ele é um pouco carniceiro mesmo. O Carnotauro ficou boladaço ali. Que eu roubei. Vai pra lá, Carnotauro. Agora é minha. Agora é meu aqui. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Vou dar mais uma mordida pra ficar 100% de fato e... Perfeito. 100%. Aí, ó. Vou tomar água um pouco. Vamos lá. Tem um grupo de Xantungossauros ali. Se bem que tem bastante... Ô, 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 ô. Que isso, Carnotaurinha? Sai daqui. Carcaça é minha. Se vir pra cima, já sabe o que acontece. Deixa eu tomar mais água aqui um pouco. E beleza, ó. Tá indo embora. Tá indo embora. Como eu havia falado, tem aquele grupo de Xantungossauros ali. E tem também aquele Driossauro lá. O grupo de Driossauros. Ali pra cima tem Camaro. Tem bastante herbívoros. Uma coisa muito boa. Vou ficar aqui agora deitadão. Recuperar a Missamina que eu gastei um pouco pra expulsar, né, o... Ó o Camara passando aqui. Esse Camara, ele é meio agressivaço. Tá agressivão, menino. Deixa ele passar, né. Os Xantungoss ali estão protegendo a ninhada deles. Eita. Nossa, relaxa aí. Tô na minha aqui, de boa. É só virar aqui. E comer mais um pouco. Vamos lá. Vamos se alimentar. É que eu tô afim de dar uma volta. Na verdade... Aí, ó. Acabou. Perfeito. Na verdade, o que eu queria fazer era sair desse território. Porque, tipo, já faz um tempão que eu tô aqui em volta. O Samurai não retornou ainda também. Foi aí pra patrulha dele pra sempre. E, tipo, acabei ficando sozinho. E aqui é um lugar muito aberto e perigoso, né. Então, eu acredito que seja melhor até sair daqui. É, vamos sair. Depois a gente pode voltar. Não tem problema. Vamos dar uma vida nômade agora. Sozinho, solitário. Macho solitário. Vamos entrar aqui, então, no meio do mato. E já ir em direção ao lago que tem aqui do lado. Perfeito. Vou dar até uma corridinha aqui. Só pra me afastar rapidamente. Beleza. Vou entrar aqui no meio do mato. Pera aí. Aqui, ó. É bom a gente sempre ficar no meio. Porque as árvores camuflam a gente. E caso passar aí um dinossauro despercebido. Desprevenido. A gente ataca ele e já era. Nem vê. Nem vê. Beleza. Vamos lá, então. Ó, os dinossauro tão gritando lá. Principalmente o Camarassauro. Sempre gritando. Acabei de chegar aqui no lago. E já estou de olho em quatro alossauros. Olha que bom. Se bem que eu não tô com fome. Então não tem por que atacar eles, né? Mas a gente pode ficar seguindo. Nada impede. Já que a gente já tá com o pensamento de sair do nosso território. Não tem por que não seguir eles. Eu espero que a gente consiga alcançar, né? Acompanhá-los, pelo menos. Vamos lá. Será que eles vão querer me caçar também? Tem isso, né? Vai que, sei lá. Vai que eles queiram me pegar. Ó, já estão gritando pra mim. Eu tenho que olhar em volta aqui, porque pode ser também que algum outro dinossauro grande venha me encurralar pelas costas. Mas, aparentemente não. Vou dar um grito aqui, ó. Eles já me viram. Estou me ameaçando mesmo. Então, ameaça de volta. O que é que eu vou fazer? Vou ameaçar aqui, ó. Mais uma vez. Ó, estou em posição, ó. Beleza, então. É o que vocês querem? Invitei três vezes. Ninguém correu. Ninguém está correndo. Será que eles vão querer lutar? Ih, rapaz. Então, ó. Eu posso dar só um charge, né? Só pra... Vamos dar um charge só pra assustar os meninos. Só pra assustar. Eita, interferência. Não posso chegar muito perto aqui dessas construções humanas. Isso, vamos pra lá. Saem do meu território. Eu estou tomando território aqui loucamente, né? Já peguei aqui lá. Todo esse aqui. Se bem que eu falei que eu ia sair, né? Então, tecnicamente que lá não é mais meu. Beleza. Eles estão ali, ó. Tranquilos. Conseguiram fugir de mim. Eu acho que eles vão se afastar até. É, eu acho que eles vão sair. Não sei. Eu vou deitar um pouquinho. Só pra recuperar a estamina. Mas antes, deixa eu tomar um gole de água aqui. Que eu estou precisando me hidratar um pouco. Também já está ficando escuro. Então, olha ali. Ah, não. Eles vão tomar água. Ah, tá. Achei que o cara estava vindo pra cima aí. Mas sei lá. Acho que eu... Só vou deitar aqui. De boa. Vou ficar aqui tranquilo. Só queria dar um susto mesmo. Ó, o sol já está se pondo. Então, daqui a pouco vai ficar de noite. A gente vai ter que voltar pra floresta. E dormir, né? Pra passar aí o próximo dia. Eles estão tomando água ali na dele. Daqui a pouco eu vou ter que apertar N. Senão vocês não vão enxergar nada. Acho que, na verdade, já vou deixar o N ativado. Até melhor. Já estamos com tudo aqui. Vamos lá, então. Olha eles ali, ó. Beleza, então. Vamos sair. Vamos deixar aqueles alossauros. Eu vou entrar pro meio do mato. Então, de repente, vai que eles sigam a gente. Aí a gente pode até pegar um deles, né? No meio do mato mesmo. Não sei. Duas horas depois. Eu estou aqui agora deitado. Onde eu fiquei dormindo. E a noite, como vocês podem ver, já passou. Então, a gente já vai se preparar aqui para as novas caçadas. E também tentar capturar outros dinossauros. Eu ainda não estou completamente com fome. Na verdade, como vocês podem ver aqui, ó. Eu estou com 86%. Não é muito. Está até boa. Dá para sobreviver por bastante tempo. Mas é sempre bom dar uma caçadinha já. Os alossauros ainda estão ali do outro lado. Estão ali naquele laguinho que eu estava antes. Então, eu estou pensando agora em voltar onde tinha os xantungossauros. E falando nisso, tem um xantungossauro passando ali, ó. Passou aqui do lado. Acho que ele nem me viu. Então, já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não percam aí o próximo episódio da vida de tiranossauro rex. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Fui, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.